Fala Vaqueira Mano, sejam todos muito bem-vindos, hoje eu irei falar um pouco do Vaqueiro Carlão Rodrigues O Vaqueiro Carlão Rodrigues, ele que está de volta, né, representando aí o Parque Aras Milani E o Carlão Rodrigues, ele que irá montar, né, aí o cavalo absoluto roxo Um carro lá aí muito bom, né, que já foi aí da cela aí do Vaqueiro Carlão Rodrigues, né Nas grandes corridas aí do PEPB E agora, vem aí pra concorrer o segundo semestre aí do campeonato BTV Portal, né O Carlão Rodrigues, que já está com alguns dias aí que ele se despediu Aí do Grupo Pimetel E hoje ele anuncia que irá representar mais uma vez o Parque Aras Milani, né Montando aí esse grande animal que é o absoluto roxo Com certeza o Vaqueiro Carlão Rodrigues irá fazer aí grandes apresentações Se destacar muito aí no absoluto E é isso, Vaqueira Mano, vou dar a finalizada no vídeo Agradeço a cada um de vocês que vem nos acompanhando Vem se inscrevendo no nosso canal Valeu, tamo junto, é nóis Show galera Vem se inscrevendo no nosso canal